Gente, estamos aqui em mais uma doação da campanha Doi Leite. Hoje nós recebemos essas marmitas, são 90 marmitas. E eu queria agradecer a Margarete e as amigas delas que fizeram com tanto amor e tanto carinho. E essa ação é pelo movimento Maria Cláudia pela Vida. Então o aniversário dela está só começando hoje e amanhã de doações em comemoração e homenagem ao aniversário da Maria Cláudia. Então vamos começar as entregas das marmitas. Música 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 Agatha vem Você tem o céu bem lá na sua casa Agatha vem Você tem o céu bem lá na sua casa Quem tem o céu bem lá na sua casa Verão, dá pra Há porque eu tenho a impressão Que informou do planejamento Espera!